Olá galera do canal, estamos aqui para cobrir mais uma vez a Copa do Mundo de Xadrez 2015 e continuamos com a análise da partida entre Rafael Leitão do Brasil e a Yifan Hou da China a segunda partida entre eles, ontem eles empataram então vamos ver como é que eles foram hoje E4, C5, vamos ter uma Karo Kahn, D4, D5 e a variante avançada com E5 Bispo F5 aqui, o Bispo tende a ficar nessa coluna até a metade do jogo pelo menos aqui na coluna H7B1, Cavalo F3, E6 aqui o objetivo das pretas é minar a estrutura de peão das brancas com F6 e com C5 aqui buscando dobrar ou isolar peões Bispo E2, Cavalo D7 Cavalo também é uma peça que tem problemas na posição da Karo Kahn porque eles precisam se remanobrar as melhores casas que são C6 e F6 estão ocupadas essa aqui é ocupada e essa aqui é ameaçada pelo peão então é preciso fazer dois lances para conseguir uma posição melhor H6, já é um lance profilático prevenindo o avanço de Cavalo de Bispo em G5 Cavalo BD2, Cavalo H7, Cavalo B3 Bispo H7, mantendo-se na diagonal principal H4, esse H4 eu não sei se é bom eu preferiria avançar o Bispo, dando jogo aqui na ala da dama desenvolver uma peça além disso, agora as pretas tem excelente jogada que é Cavalo em F5, pressionando o peão fraco aqui e é difícil tirar o cavalo central aqui por exemplo, as brancas precisam avançar em G4 o que enfraqueceria muito a ala do rei então esse cavalo aqui fica muito forte aqui no meio só que o leitão joga um lance um pouquinho mais fraco na minha opinião, que é Cavalo G6 que além de atrapalhar o peão aqui, não vai exercer função nenhuma como a gente vai ver na partida esse cavalo vai atrapalhar bastante até A5 então esse lance aqui da Gifan também me pareceu que não é tão interessante eu jogaria alguma coisa como C4 já interferindo aqui na estrutura central das pretas ou ainda jogando alguma coisa como C3 pra antecipar algum pulo do cavalo pra H4 tentando capturar esse cavalo importante que tá defendendo os peões centrais das brancas Bispo E7, Bispo E3, Roque Cavalo E1, outro lance que eu não gostei porque a torre fica espremida não pode jogar, não pode se desenvolver em E1 e eu jogaria alguma coisa como avanço de peão aqui pra prevenir esse cavalo ou ainda F4, quem sabe pra dar suporte pra E5 C5 por parte das pretas C3 B6 B6 ok, mas também um lance como C4 aqui estaria bem porque fortaleceria a estrutura de peões enfim, vai ser jogado de qualquer forma obrigando o cavalo a fugir F4 C4 cavalo D2 e aqui as pretas tem duas opções cavalo em H4 ou ainda B toma A que vai ser jogado B3 C toma B3 cavalo toma B3 e Dama C7 cavalo em D3 aqui já as pretas já tem várias possibilidades uma delas é torre em B8 já aproveitando a coluna semiaberta aqui ou jogando o cavalo em B6 preparando ele pra vir pra C4 em seguida ameaçando o Bispo em E3 então o que é bom o cavalo o cavalo por um Bispo geralmente rende uma pequena vantagem além de ocupar uma posição central muito importante que como tu não tem peão pra avançar tu é obrigado a trocar alguma peça por esse cavalo pra se livrar dele então aqui as pretas tem várias possibilidades torre de F em C8 aqui com tudo foi jogado Bispo D2 A4 torre toma A4 cavalo B6 plano é vir pra cá torre vai pra A6 acho que talvez torre em A1 é mais interessante que ela fica muito exposta cavalo C4 Bispo C1 né recusando a troca cavalo F8 esse lance como a gente viu é o cavalo aqui fazendo nada só atrapalhando então precisa vir pra cá ele vai ficar aqui por um longo tempo sem fazer nada cavalo B4 esse lance aqui é um lance que permite as pretas ganharem dois peões se quiserem agora elas estão com 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 empatado mas por exemplo agora o leitão vai jogar dama B7 né dama B7 permite agora uma série de lances que que não foi jogado né o que foi jogado agora vai ser cavalo em A5 pera deixa eu selecionar o cavalo certo cavalo em A5 mas se as brancas quisessem aqui teriam que ter jogado um lance como bispo toma cavalo se jogassem isso a sua situação poderia ser um pouco melhor porque depois nós teríamos por exemplo bispo toma B4 torre toma A4 bispo toma C3 bispo A6 dama C6 cavalo C5 torre CB8 torre A3 bispo B4 dama A4 torre C7 torre AF3 bispo toma C5 toma C5 dama toma C5 cheque bispo E3 dama C2 dama toma C2 e bispo toma C2 vejam que aqui a estrutura de peões das brancas com 4 e as pretas e as pretas aqui com dois peões muito fortes aqui para virar dama então aqui as pretas com uma vantagem decisiva mas vou voltar a posição aqui o que foi jogado aqui foi cavalo A5 por parte das brancas um movimento que acabou piorando um pouquinho a sua situação e agora o leitão pode jogar o lance que ele jogou que é cavalo toma A5 torre tem que tomar A5 e agora torre toma C3 esse lance torre toma C3 não sei se se foi bom acho que não porque permitiu as brancas voltarem para o jogo o ideal aqui seria alguma coisa como dama C7 vou mostrar para vocês o que resultaria de dama C7 a torre está ameaçada então ela precisaria voltar para cá peão avança ameaçando o cavalo o cavalo tem que vir para cá dama dama volta dama B3 ou de repente melhor torre aqui deixa eu só concluir aqui dama avança ameaçando o cavalo cavalo C5 bispo toma cavalo peão toma cavalo peão toma bispo desculpem e dama toma peão dama agora precisa tentar se livrar da outra dama que ganha mais um peão troca obviamente e troca opa só voltar aqui troca então vejam aqui 1, 2, 3, 4 5, 6 contra 1, 2, 3, 4 novamente as pretas resultam da posição com muita vantagem por mais que joguem aqui agora agora a gente tem torre aqui nessa coluna muito forte as brancas recuperam o peão aqui claro mas daí troca torre daí bispo aqui então o resultado desse lance da Hou Yifan certamente seria uma vantagem para as pretas que estariam com com grandes chances de 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 coroar esse peão aqui por exemplo e ganhar a partida mas o leitão não aproveitou e como a gente viu em vez de jogar a dama aqui ele jogou torre toma c3 não é aquele lance que eu falei mas só para deixar claro não é um lance ruim de forma alguma é um lance que mantém a vantagem das pretas só que é outra coisa aqui as brancas jogam torre b5 um bom lance a dama vem para c8 embora aqui fosse bem interessante também já pressionando a torre obrigando a torre a se mover um lance mais ativo me parece mas ok dama dama volta e as brancas jogam bispo d2 já se aproveitando da má posição da torre e a torre vai voltar para c7 aqui uma outra jogada para manter a torre uma jogada mais interessante talvez fosse peão em a6 obrigando a torre também a a a se movimentar daí o bispo trocaria peão tomaria a torre e como as pretas estão em vantagem isso seria melhor para as pretas o leitão joga torre c7 ainda mantendo a vantagem e a yifan joga bispo g4 bispo g4 nessa posição também não é o melhor aqui coisas mais interessantes são dar jogo para essa dama aqui com essa coluna excelente aqui semiaberta ou ainda jogar torre aqui já preparando o ataque sobre o peão mas enfim foi jogado bispo g4 as 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 ainda tem esse lance de peão aqui que eu gosto bastante mas o jogado é dama em e8 aqui dama em e8 devolve muito a vantagem para as para as pretas Aqui as pretas estão com uma vantagem decisiva contra as brancas, foi jogado aqui essa dama em E8, mas se fosse jogado por exemplo A6, olha o que iria resultar disso, a torre vem para cá, a dama joga, o cavalo precisa de repente, bom ele está protegido, não precisa se mexer, de repente reforça a proteção em cima dele com a dama, a dama avança atacando a torre, o cavalo sai, já que a torre está protegida pelo bispo, a dama ganha peão, bispo ameaça, a dama mantém aqui a pressão, o cavalo ameaça, a dama mantém-se no jogo procurando trocar a peça, as brancas se defendem com o bispo, a dama se mantém, o bispo continua, a dama ataca a torre, cavalo ataca a dama e consegue-se finalmente a troca de damas após essas jogadas e agora o bispo entra no jogo, entra muito forte aqui e as brancas precisam também dar um jeito nisso com o bispo aqui, troca, troca e as pretas são ganhas aqui, estão muito melhores com um, dois peões muito, muito fortes e o jogo está muito promissor aqui, aqui as pretas teriam, teriam, eu diria uma vantagem decisiva, mas o leitão não soube aproveitar e jogou em vez disso, vou voltar a posição agora, jogou dama em e8 aqui, que foi um lance que devolveu muita vantagem para as brancas, mas as pretas ainda tem vantagem, ainda acumulam uma boa vantagem na posição, a Iefan joga bispo em e2, recuando aqui, outro lance que não é tão bom, o legal seria impedir o avanço desse peão aqui, por causa daquelas sequências de jogadas que eu mostrei, por exemplo com o cavalo em a6, também ao mesmo tempo atacando a torre, uma jogada bem interessante, e o leitão percebe que finalmente isso e joga a5, um excelente lance, o cavalo aqui precisa voltar para a2, deixa eu voltar aqui, ou tem essa possibilidade aqui que ficaria mais vantajosa para as brancas, que é cavalo captura peão, se fosse jogado também, terminaria em uma posição menos pior para as brancas, só que aqui a gente está considerando que o leitão vai jogar os melhores lances, como a gente vai ver, a Iefan vai conseguir empatar, então ela preferiu não sacrificar esse cavalo, acreditando que o leitão não fosse encontrar os melhores lances, talvez, então ela jogou cavalo em a2, agora nós temos, por exemplo, essa fortíssima torre entrando aqui, se a torre joga ali, por exemplo, vou mostrar para vocês o que redundaria disso, não foi o lance que o leitão jogou, ele jogou a4 aqui, mas se ele jogasse essa torre aqui, não poderia, por exemplo, capturar aqui, porque se dama captura, obviamente temos esse bispo aqui, então a torre está protegida, o que as brancas podem fazer é voltar o cavalo aqui, e com isso agora começa-se o avanço do peão, as brancas podem tentar alguma coisa aqui, as pretas vão tentar trocar, o cavalo volta para o jogo, a torre protege o peão, agora a torre tenta atacar o peão, se ganha mais um peão aqui, o bispo ataca a torre, o bispo defende a torre, o cavalo toma, e ganha dama aqui, então nós temos uma excelente sequência de jogadas para as pretas aqui, que não vão conseguir aproveitar entretanto, vou voltar a posição aqui, após o cavalo, a2, o leitão joga a4, um lance que devolve vantagem de novo para a roll e fan, agora, por exemplo, o cavalo pode atacar o peão, com o cavalo c3, que é o que vai acontecer, o peão aqui deve necessariamente avançar, porque está protegido, só que o leitão prefere jogar dama c8, e esse lance novamente não é o melhor, o leitão vai jogar uma série de segundos melhores lances, ou terceiros, que vão acabar devolvendo a vantagem para as brancas, que agora jogam dama a1, excelente lance, a3, também muito bom, torre c1, torre c1, um lance também interessante aqui, eu gosto desse lance, mas não sei se é o melhor aqui, acho que sim, cavalo d7, com o cavalo d7, o leitão acho que devolve vantagem de novo, acho que legal aqui seria tentar jogar torre em b8, né, para trocar torres aqui, de repente, o leitão então joga cavalo d7, e o rei começa a avançar, torre joga em c6, torre b3, aqui o leitão está com a partida ganha, assim, se tu botar na engine vai dar uma vantagem de 3 pontos para o leitão, tipo, não tem como perder, a posição dele está muito melhor, mas o que aconteceu na partida, então, vamos ver agora, o leitão joga cavalo b6, excelente lance, a rouifã joga cavalo b5, e aqui já está com, se vocês botarem na engine, dá 4 pontos de vantagem para as pretas aqui, quase 5, então, tipo, é só desistir, é só entregar, e o leitão joga torre toma torre, um lance que devolve um pouco de vantagem, o ideal aqui seria jogar cavalo, mantendo aqui a pressão central e ao mesmo tempo colocando o cavalo em uma casa bem mais interessante, mas, enfim, torre toma torre, bispo toma torre, e agora o lance também fraco, a2, a2, é um lance que devolve pelo menos mais um ponto de vantagem para as brancas aqui, lugar de a2, esse cavalo aqui com certeza, por quê? Por que o cavalo? Vamos mostrar, então, cavalo aqui, primeiro eu tenho que jogar, voltar o lance aqui, cavalo joga aqui, as brancas precisam tirar esse cavalo, então jogam, de repente, aqui, ou se não, vocês podem jogar aqui também, capturando o peão, já que está muito forte o peão, e a dama vem aqui formando uma bateria com o bispo, para atacar o cavalo, que, enfim, não vai acontecer, vai ser o bispo, peão toma bispo, torre se protege, bispo avança, torre entra, dama, torre entra no jogo, e aqui o cavalo pode vir para cá, ou ainda jogar rei, de repente, vamos jogar esse cavalo aqui, e dama aqui, agora, as pretas não tem muito o que fazer aqui, precisam jogar alguma coisa no rei, peão, de repente, bispo também joga, rei volta, dama entra fortíssimo aqui no centro, bispo precisa se mexer, bispo entra, dama tenta um check aqui, como recurso, rei vai ter que voltar, dama volta para o jogo, e as pretas agora tem o início do seu avanço na ala do rei, as brancas vão tentar impedir, eu vou jogar bispo aqui, vai trocar, rei avança, e check, olha só como as brancas ficam, ficam presas aqui na posição, não tem muito como defender, se não sacrificando aqui a torre, que as pretas nem precisam tomar, aqui é muito mais forte avançar o peão, tem bloqueio aqui, mas daí avança esse, então é ameaça de tudo quanto é lado, por parte das pretas, e as brancas estão encurraladas aqui, não tem o que fazer, podem jogar aqui, mas daí perde o cavalo aqui, e é horrível, e as pretas estão ganhas. Essa aqui seria uma sequência ideal de lances para as pretas, mas o leitão não viu, após o bispo toma c1, ele joga a2, esse a2 aqui é um lance que devolve vantagem, mas ainda assim não devolve tudo, as pretas ainda estão com vantagem na posição. As brancas aqui oferecem a troca de bispos, com o bispo a3, o leitão aceita, não devia, aqui é importante manter essa diagonal, de repente aqui muito melhor, um dama, mas ele troca, então devolvendo mais um pouco de vantagem, não consegue encontrar de novo o melhor lance, as brancas recapturam com o cavalo, e finalmente ele joga o cavalo c4 aqui, talvez tarde demais, aqui bispo também bem interessante, mas ainda assim, 3 pontos de vantagem para as pretas, não tem como perder, dama toma peão, e cavalo toma cavalo, aí é o lance horrível do leitão, aí ele devolve tudo, tudo que ele conquistou no jogo com esse cavalo, toma cavalo. Aqui o ideal seria manter esse cavalo aqui no centro, e jogar a dama aqui, dama pressionando esse cavalo duplamente. Aqui ele devolve toda vantagem para as brancas, que vai terminar com o cavalo, toma cavalo, torre toma cavalo, aqui se quisesse torre toma torre, mas ele não quer, ele joga torre em b8, dama d2, bispo e4, aqui, e o jogo está igualado novamente, bispo f3, bispo toma f3, e empate, aqui termina a partida, uma partida que tinha tudo para ganhar, e ele empatou. Agora vai precisar ser decidida numa partida com menos tempo. Vou voltar para vocês para mostrar como aquele lance de dama seria mais interessante, o que poderia arredondar da posição com dama aqui, e não com esse cavalo aqui. Se ele jogasse dama, nós teríamos então, bispo toma cavalo, peão toma bispo, torre em c3, bispo em d3, de repente rei aqui, não sei, mas alguma coisa nesse lado, peão avança, peão avança, não sei se aqui é peão avança, de repente dama aqui, e depois desse lance as pretas tem aqui, acho que aqui, não sei, talvez esse aqui é melhor, já que o objetivo é romper aqui a estrutura de peão de centrais, peão toma peão, agora sim aqui, melhor, melhor então foi esse, dama tenta defender aqui também um pouco, mas a dama aqui também joga, aqui rei de repente, dama mais uma vez, torre captura, e bispo toma torre aqui, tem que capturar aqui com a torre, porque sei lá, por exemplo, se jogar alguma coisa como, pensar num lance ruim aqui, pensa cavalo, cavalo aqui, sei lá, entra dama aqui, com cheque, e daí não tem mais escapatória, rei, dama, e é isso, rei já tá perdido aqui, porque logo entra a torre aqui, mas não jogando o lance de cavalo ruim aqui, vou jogar um lance melhor, por exemplo, já que o rei tá prestes a ser atacado pela dama, vou de repente tirar o rei daqui, daí nós temos peão, captura, com cheque, rei volta, dama entra, dama p2 defendendo aqui, ganha mais um peão, e é isso, né, vejam como é que tá aqui, né, um, dois, três, quatro peões a mais, rei exposto e atacado de todos os lados, torre aqui já pressionando o cavalo, louca pra entrar aqui, e é isso, o jogo aqui pras brancas acabou, se vocês botarem na engine, vai dar mais dez pontos pras pretas aqui, a partida tá quase terminando aqui, nesse tipo de posição, o ideal recomendado aqui é sacrifício de torre, por exemplo, né, com dama aqui e cheque, daí entra no final vencedor pras, pras pretas, né, agora, torre com uma cavalo, e, e é isso, agora, pretas com dois peões e uma torre contra rei, dois peões, tá, 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 ganho, né, então, essa foi a chance que o Leitão perdeu contra a Ethan Rowe na partida de hoje, pela, pela Copa do Mundo de xadrez, quis mostrar pra vocês as variantes, né, porque eu acho interessante também fazer isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, amanhã veremos a, o desempate, né, as duas próximas partidas entre eles, e vou continuar analisando as outras partidas da Copa do Mundo de xadrez na sequência, se inscrevam no canal pra receberem as notificações dos próximos vídeos, e até a próxima!